Olá meninas e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramírez e vim aqui pintar com vocês hoje essa linda princesinha, uma bonequinha linda, olha. E a amiga Carol me mandou para pintar, ela criou esse risco, desenvolveu esse risco e me mandou. E eu glorifico o nome do Senhor por estar aqui com vocês e agradeço a Carol por ter se lembrado de mim, né? Tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Senhor Deus e Ele que está me colocando assim, grandes... Colocando pessoas maravilhosas no meu caminho, pessoas com um coração grande, cheio de amor, abençoando a minha vida. E eu abençoo a vida de todos vocês também, que o Senhor Deus seja com cada uma de nós. Obrigada, Carol. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo. Um beijinho super carinhoso em cada coração, que o Senhor venha honrar o trabalho de vocês, abençoando, prosperando, dando saúde, paz, tranquilidade. E que Ele seja com você onde você estiver nesse momento, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, deixa o seu joinha e obrigada por estar aqui comigo. Eu vou deixar esse risco, meninas, lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra, no meu Facebook e em todos os grupos que eu participo, tá bom? Fica bem bonito. Eu já adiantei aqui bastante, porque ele é um risco bem cheio de detalhes. Então, meninas, tudo que eu fiz aqui, ó, desse lado desse cabelinho, eu deixei aqui pra fazer junto com vocês. Essa florzinha, depois eu vou fazer só uma com vocês, vou fazer as outras, porque elas são todas iguais, tanto de cima como aqui de baixo. Adiantei bem as folhas, deixei uma folha pra fazer com vocês, deixei uma flor pra fazer com vocês e o restante de tudo nós vamos fazer aqui juntas, tá bom? Então, meninas, ela vai ser moreninha. Essa bonequinha, ela vai ser moreninha. O que que eu fiz? Tô um pouquinho resfriada, o tempo tá frio aqui, meninas. Esse bracinho dela aqui, eu fiz aqui com marrom café e contornei ela com jatobá. Se você não tem jatobá, você pode contornar com um pouquinho de marrom, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu preenchi todinha aqui o bracinho dela, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Preenchi todinha aqui o bracinho dela com marrom café e contornei com jatobá, tá bom? Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer no rostinho, somente preenchi e fui puxando com o jatobá pra fazer os detalhes dos dedinhos dela, tá bom? Então, vamos fazer aqui o rostinho dela com a cor marrom café. Vou pegar aqui o meu marrom café e o meu pincel, esse pincel aqui, eu acredito que seja o número 8, tá meninas? Mas você pode usar qualquer pincel que você está acostumada. Eu vou preencher todinho o rosto dessa princesa, respeitando os olhos e a boca. Vou preencher todinho. Eu estou fazendo assim, meninas, pro vídeo não ficar tão longo, tá? O que que eu vou fazer? Venho aqui, coloco a tinta, puxo bem, ó, certinho, vou contornar aqui os olhos dela e vou puxando a tinta. Coloco a tinta certinho em volta dos olhos, uma sujeirinha aqui. Certinho, bem em cima do risco, tá bom? E aí, eu vou preencher todinho o rostinho dela. A boquinha, eu vou vir aqui certinho, respeitando o meu risco, ó. Certinho em cima do risco, coloco a tinta, vou puxando. E contornei aqui em volta da boquinha da princesinha. Agora, eu vou contornar, é, preencher todinho o rosto dela. Quando tiver todinha essa parte aqui preenchida, eu volto com vocês, tá bom? Preencher, meninas, todinha aqui a parte do rosto da princesinha. Aqui, essa parte aqui de baixo, essa parte aqui, olha, também entra com marrom café, tá? Essa parte aqui, ó, tá bem marcadinho, você procura tirar bem certinho o seu risco, pra ficar fácil na hora da pintura. Então, essa parte aqui também, eu vou preencher com marrom café. Vamos lá, bem preenchido. Ficou desse jeitinho. Agora, eu vou pegar o meu rosa, o rosa escuro. E vamos fazer a bochechinha dela. Peguei o meu pituar, meu pincel pituar. Eu gosto de tirar um pouco do excesso no meu dedo, passei ele no paninho. Vem aqui, ó. Pouca tinta e vou puxando. Meu pincel tá sujo. Então, limpei aqui o meu pincel, até troquei de pincel, na verdade. Vem aqui, ó. Pouquinha tinta, com a mão leve. E vou puxando. Aqui a... O rosa. Com a mão bem levinha. Vou trazendo. Eu posso trazer esse rosa? Aqui em cima também dos olhos dela, pra fazer uma sombra, olha. Pouca tinta. Vai trabalhando com pouquinha tinta. Se você quiser mais forte, você pega mais tinta, tá? Não põe muita tinta não, pra ficar aquele... Aquela marcona no rosto dela, não. Bem pouquinho. Puxando bem. E vai ficar... Você pode colocar o tom que você quiser, mas com pouca tinta. Aqui, a mesma coisa. Limpei o meu pincel ali no meu paninho. E venho puxando. Pego um pouquinho mais, se precisar. Tiro o excesso. Bati ali no paninho. Olha. E vou puxando. Põe a mão bem levinha. Aqui eu já trago aqui pra cima dos olhos dela, uma sombrinha. Ó, e vou puxando. Vou limpar o meu pincel. Tô achando que já tá muita tinta. Vou puxar aqui no meio agora. Vai boleando o pincel e puxando. Olha. Vai boleando o pincel e vai puxando. Pra ficar bem bonita a sua princesa. Essa aqui vai ficar bem mais moreninha que as outras que a gente tá acostumada a fazer, tá? Então, desse jeitinho aqui. Aqui você observa que eu deixei bem clarinho em volta do risco do nariz dela. Porque o meu risco tá bem leve. E aí, pra eu não perder o risco, eu deixei desse jeitinho, tá? Agora eu vou pegar aqui a cor jatobá. Que é um pouco mais escuro que o marrom café. Vou pegar um pincel fininho. E vamos fazer aqui o contorno do rosto dela. Olha, vem aqui certinho embaixo do cabelo dela. Coloco um pouquinho de tinta. Desse jeitinho aqui, dou uma marcada. Limpo o meu pincel. E agora eu venho puxando. Sempre quando você for puxar, você coloca a sua mão bem levinha, tá? Não precisa apertar o pincel muito não pra puxar. Puxa bem, intercala uma cor com a outra. Desse jeitinho. Se ficar marcado, você vem e vem puxando. Desse jeitinho aqui. Certo, meninas? Em volta do rosto dela todinha, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó. Coloco um pouquinho de tinta. E vou puxando. Vou precisar aqui. Você coloca um pouquinho mais. Você que vai determinar o tom de pele que você quer da sua princesa. Só puxa um pouquinho pra tirar a marcação. Não gosto que fica muito marcado. Então, você vem e puxa bem. Vai boleando o pincel. E vai puxando. Esse pincel eu tô achando grande. Deixa eu pegar esse menor aqui. Aqui, ó. Eu venho com essa cor aqui perto do pescoço, subindo. Tá? Venho, coloco um pouquinho aqui embaixo. Limpei o meu pincel. Pincel. Peguei um pincel um pouquinho menor. Agora, eu vou puxar. Do outro lado, a mesma coisa. Pouquinha tinta. Mão leve. Ó. Vou puxando a tinta. Limpei o meu pincel. Agora, eu vou puxar. Certo, meninas? Aqui embaixo do pescocinho dela, olha. A tinta entra aqui embaixo. Desse jeitinho. Coloca a tinta. Dá uma limpadinha no pincel pra tirar o excesso. E vem puxando. Desse jeitinho, tá? Falta aqui esse pedacinho aqui que eu vou colocar tinta. Vou puxar e volto já já com vocês. Fiz o contorno aqui, meninas, com um pouquinho de jatobá. Fiz o mesmo processo. Coloquei um pouquinho de tinta e puxei. Agora, eu pego a cor palha. Vem aqui, ó. Em cima do queixo dela, coloco um pouquinho da cor palha. Limpei o meu pincel e venho colocando a luz aqui e puxando. Puxa um pouquinho essa luz. Intercala uma cor na outra. Tá? Vai puxando bem. Se ficar muito claro, você puxa mais. Olha. Achei que ficou muito claro. Então, só estou puxando. Eu achei que ficou muito claro. Então, eu venho aqui, pego um pouquinho de jatobá. Venho embaixo e vou acentuar embaixo do pescoço dela. Coloco um pouquinho de jatobá embaixo da luz, que é a sombra. E venho puxando. Certo? Aqui, eu coloquei jatobá, que é a sombra. Certo? Aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho de palha. Pra clarear e fazer uma luz. Colocar uma luz aqui na parte de baixo. Bem pouquinho. Limpei o meu pincel. Agora, eu vou puxar. Tercalar uma cor na outra. Misturar bem as cores. Certo? Olha como que fica legal. Limpar aqui o meu pincel. Aqui embaixo dos olhos dela, também eu vou colocar um pouquinho da cor palha. Aqui, ó. Coloquei um risquinho, uma leve luz embaixo dos olhos dela. E puxei. O outro lado, a mesma coisa. Um pouquinho da cor palha. E vou puxando. Aqui em cima da boquinha dela, a mesma coisa. Um pouquinho da cor palha. Ó. Colocar uma luz aqui em cima dessa boquinha. Luz com palha. Puxa bem. Limpei o meu pincel. E embaixo da boquinha dela, vamos colocar um pouquinho de jatobal. Desse jeitinho aqui, ó. Coloco um pouquinho de jatobal. Ó. E vou puxar. Marcar aqui essa boquinha. Pegar um pincel menor. Um pouquinho de tinta. Vem aqui, ó. Abrir aqui o sorrisinho dela. Desse lado. Um pouquinho de tinta. Desse lado. Certo? Agora eu vou puxar. Espalha bem a tinta. Com o mesmo jatobal, eu já venho aqui, olha. E já vou fazer a sombrinha do olho dela. Pego um pouquinho de tinta. A dobrinha, né? Dos olhos dela aqui. Primeiro eu venho, coloco a tinta. Puxo. E dou uma chamaçadinha. Vou limpar aqui o meu pincel. Tirei o excesso de tinta. Dou pincel. E vou fazer o outro lado a mesma coisa. Um pouquinho de tinta. Jatobal, estou usando. Pode ser marrom também. Coloca um pouquinho. E aí, você vem puxando a tinta. Tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, olha. Em cima do olhinho dela. Já fez a dobrinha dos olhos. Tá bom, meninas? Eu vou fazer esse olho aqui e volto fazendo esse com vocês. Fiz aqui, meninas, um lado do olhinho. Olha que lindo que ficou. Eu usei pra fazer esse olhinho branco, azul celeste, azul marinho e preto. Tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso olhinho. Com o pincel bem fininho, que você tá acostumado a fazer o olhinho da sua bonequinha. Você vem aqui, ó. Pega a tinta branca. E preenche. E preenche. Certinho aqui em cima do risco. Tá pegando tinta e vai preenchendo. Olha, bem certinho. Esse pincel aqui, ele tá bem fininho. Eu aparei bem as pontinhas dele. Pra ele ficar certinho, como eu gosto. Na verdade, eu tenho vários pincéis pra fazer olhinho. E esse olhinho aqui, eu estou fazendo com esse pincel. Ele é da... Olha, tem a marca aqui. Keramique. É zero... 120 e um zero, tá? Olha só, meninas. Então, eu adaptei ele bem fininho. Pra fazer o olhinho das princesas. Um, dois, né? Porque eu tenho vários. E esse aqui eu peguei, deu certo aqui com esse olhinho. Então, eu estou preenchendo com esse pincelzinho. Lixado não, porque esse daqui não pode lixar. Eu aparo ele com um estilete. Como eu já mostrei pra vocês no vídeo. Nos vídeos que nós temos passo a passo aqui no canal. Certo? Agora, eu venho com o azul celeste. Aqui, ó. Vou preencher todo aqui o meio. Bem certinho, em cima do risco. E vou puxando. Eu vou acertar o olhinho dessa boneca. Porque eu achei que esse lado aqui, tá maior que esse. Então, eu vou acertar ainda pra colocar pra vocês. Quando eu colocar pra vocês, vai tá certinho, tá? Eu vou ter que fazer aqui. Pra ficar bem parecido com o outro, eu vou ter que aumentar ele um pouquinho. Vou sair um pouquinho aqui, antes do risco. Vou colocar minha tinta. Essa área preta aqui, ficar igual a essa. Então, eu vou só diminuir um pouquinho aqui o azul. Mas eu vou acertar pra quando colocar o risco aqui pra vocês, tá bem certinho, tá meninas? Coloquei o azul celeste. Agora, eu venho com o azul marinho. Pra fazer o azul marinho, eu vou trocar ainda de pincel. Pegar um outro. Que eu também uso pra fazer o olho. Eu venho aqui, ó. Nessa parte de cima, coloco um pouquinho de azul marinho. Certo? Limpei o meu pincel e dou uma puxadinha. Ó. Vou puxando essa tinta até o meio, mais ou menos. Desse jeitinho aqui. Mão leve, venho puxando essa tinta, intercalando uma cor com a outra. Lado contrário, eu venho com a cor branca. Aqui, ó. Desse lado aqui, eu venho com o branco. Encosto a tinta. E eu já vou puxando, trazendo pro meio. Certo? Encontrando com o azul. Pôr um pouquinho mais da cor branca. Ó. Limpei o meu pincel e vou dar uma puxadinha. Desse jeitinho. Tá? Quando eu for colocar o preto, aí que eu vou acertar direitinho. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel fino. A minha cor preta. E vou contornar aqui, olha. Vou sair um pouquinho aqui, porque eu achei que ele tá menor que o outro lado. Vou acertar aqui bem direitinho. Porque também, depois que eu colocar o preto, já era, né? Então, deixa eu tentar acertar aqui esse olhinho. Vou trazer um pouquinho mais aqui do azul, ó. Só pra acertar. Pra não ficar muito grande o preto. Porque o preto cobre o azul, mas o azul não vai cobrir o preto. Certo? Então, eu achei que agora tá legal. Então, eu venho aqui com o preto. Vou preencher essa área. Com a cor preta. Só tô colocando com esse pincel pra ele não invadir o azul. Tá, meninas? Você pode colocar com o pincel que você tem segurança. Certo? Agora eu venho e termino de preencher. Bem certinho. Preenchendo essa área aqui com a cor preta. Olha, eu achei que ficou um pouco menor. Agora eu vou vir com o pincelzinho menor e vou acertar. Beleza. Agora sim. Agora eu achei que ficou do tamanho certo. Tá? Agora eu pego o meu pincel filete. Uma esquinha da cor preta. E venho aqui, olha. Certinho em cima daqui desse azul. Vou colocar uma esquinha. Contornar ele com preto. Mão bem leve. Pouca tinta no pincel. Olha. Que bonito que fica. Certo? Contornei. Agora eu pego o meu pincelzinho. E dou uma puxadinha. Ó. No preto. Uma leve puxadinha na cor preta. Ficou desse jeitinho. Certo? Venho aqui com o meu pincel filete. E vou contornar esse olhinho. Com a tinta diluída. Tá, gente? O preto diluído. Eu venho aqui, olha. E vou contornar esse olhinho. Coloca a tinta e vai puxando. Vou acertar aqui. Todo cuidado com o preto. Aqui. Certo? Contornei. Agora eu posso acertar mais um pouquinho aqui. Beleza. Contornado o olho. Agora eu venho aqui, olha. Com o branco e o meu pincel filete, peguei aqui um pouquinho de branco. Vou vir aqui, em cima do preto. Coloco um branquinho, coloco uma luz. Aqui em cima da cor preta, coloco uma luzinha. E venho aqui, ó. Dando uma leve puxadinha, uma luz. Bem pouquinho. Mão bem levinha. Dá uma puxadinha aqui, ó. Uma luzinha. Olha que bonito que fica. Se você quiser colocar também uns fiozinhos da cor azul marinho. Bem leve a mão. O outro ali eu coloquei, mas ficou bem pouquinho mesmo. Depois eu acerto. Olha como que fica bonito, tá? Aí eu pego ainda, com a tinta diluída. Vem aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, meninas. Aqui eu pego nessa linha aqui do preto e vou puxando. E vou acertando também, tá? Ó. Peguei. Vou puxando. Pouquinho. Desse jeitinho. Do outro lado. Mão leve, tá? Depois você vai só acertando. Os detalhezinhos. Agora, deixa eu limpar aqui o meu pincel. Vou puxar os cílios. Na primeira eu vou fazer aqui a sobrancelha. A sobrancelha dessa bonequinha quase sumiu. Eu tô enxergando muito, muito longe. Mas dá pra fazer. Procura deixar a sua mais visível. Vem aqui, olha. Peguei tinta. Coloquei em cima do risco. Apertei o meu pincel. E aí, eu vou levantando a minha mão. Apertei. Aí, eu vou levantando a minha mão. E puxando pra ficar bem fininha aqui do outro lado. Certo? O outro lado tá mais grosso. Então, eu venho aqui, aperto a minha mão e o meu pincel, perdão. Aperto aqui o meu pincel, olha. E vou puxando. Olha. Aí, você vai acertando. Esse lado, ainda tô achando mais grosso que esse. Vou acertando. Olha. Tá? Desse jeicinho. Faço a sobrancelha. Agora, vamos fazer os cílios. Vem aqui, ó. Peguei tinta. Vou marcar um pouquinho mais aqui, porque eu achei que tá muito fraquinho. Marcando um pouquinho mais. Pra ficar bem visível. Ó. Agora, eu venho aqui, ó. Do meio. Bem no meio. Coloquei o pincel, dei um apertãozinho e levantei a minha mão. Coloquei, aperto e levanto. Coloquei, aperto e vou levantando a minha mão. Pra ficar uma vírgulazinha bem certinha, bem viradinha. Ó. Coloquei, apertei e levanto. Coloquei o pincel, apertei e já vou levantando. Tá? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a última. Seis. Certo, meninas? Agora, vou aqui do outro lado. Faço um bem aqui no meio. E faço quatro do outro lado. Esse lado aqui eu já achei maior que aquele. Vou ter que acertar. Olha. Uma. Duas. Três. E mais uma, quatro. Ficou diferente? Por que ficou diferente? Porque eu faço junto. Faço as duas, né? Faço os dois olhos juntos, os dois cílios juntos, tudo junto. Daí fica igual. Mas, aqui, tudo dá pra acertar. Pego tinta. Vem aqui, ó. E vou alongar um pouquinho mais esse lado. Certo? Encosto, aperto e levanto a mão. Encosto, aperto e levanto a mão. Encosto, aperto e levanto a minha mão. Olha que lindo. Então, aqui, agora eu pego meu pinta-bolinha. Olha, meu pinta-bolinha. Certo? Coloco aqui na tinta branca. Vem aqui, ó. Coloco uma luz. Coloquei uma luz. Com a pontinha do outro lado, que é mais fino. Coloco uma luzinha bem pequenininha aqui embaixo. E está pronto o olho lindo, maravilhoso da nossa princesa. Vamos fazer agora a boca. Meninos, pra fazer a boquinha dela, eu vou fazer vermelha, tá? Eu vou usar vermelho vivo, vermelho profundo e branco. Então, com o branco, eu venho aqui, ó. Vou preencher o dentinho dela. Com o branco, certo? Já tenho preenchido. Então, vou preencher certinho aqui o dentinho dela com a cor branca. Com o vermelho vivo, venho aqui e vou preencher toda a boquinha dela. A parte de cima e parte de baixo. Respeitando certinho o risco. Eu vou preencher certinho aqui, ó. Com o vermelho vivo, tá? Vou preencher a parte de cima todinha e a parte de baixo todinha com o vermelho vivo. E volto com vocês. Somente preenchimento, tá, meninas? Essa parte de cima todinha e aqui a parte de baixo todinha. Preenchi, meninas, todinha a boquinha dela. O vermelho vivo, parte de cima e parte de baixo, tá? Agora, com o vermelho profundo, pego um pouquinho de vermelho profundo e venho aqui, ó. Vou contornar a boquinha dela. Colocando um pouquinho de vermelho profundo. Contornando, pouca tinta. E puxando, tá? Vai colocando a tinta e vem puxando. A parte de baixo, aqui nesse cantinho, vamos colocar um pouquinho de tinta. Nesse cantinho aqui, vamos colocar um pouquinho de tinta. E vamos contornar agora com o vermelho profundo, olha. Pegando certinho, em cima do risco. Colocando tinta. E vai puxando. Dei uma limpadinha no meu pincel. Vem aqui, ó, e puxo. Essa tinta que eu coloquei aqui no cantinho da boca dela, eu venho e puxo. Colocar um pouquinho mais. E vou puxar. Do outro lado, a mesma coisa. Coloquei um pouquinho de tinta. E vou puxar. Pegar um pouquinho mais aqui. Olha. Puxei. Agora aqui, embaixo do branco, também eu vou colocar um pouquinho de tinta. E vou dar uma puxadinha. Certo? Eu achei que esse lado ficou mais escuro. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de tinta desse lado. E puxar. Agora, com o meu pincel filete, o vermelho profundo ainda. Vou acertar aqui, ó. E vou puxar aqui. E vou puxar aqui. O outro lado. Vermelho profundo. Sempre eu venho acerto aqui a entradinha. Pra ficar bem bacana. Eu venho aqui, ó. E abra aqui o sorrisinho dela. Tá? Você achou que ficou muito... Que não ficou certinho aqui? Você vem com o filete. Ó. Coloca um pouquinho de tinta. Acerta. E dá uma puxadinha. Desse jeitinho. Agora eu vou puxar com o pincel maior. Só pra acertar. Venho com a tinta branca. Coloco um pouquinho de tinta no meu pincel. Eu faço de duas maneiras. Aqui eu vou fazer do outro jeito. Pegar aqui, ó. O branco. Com o pincel filete. Encosta. Bem fininho. Faz uma luzinha assim, ó. Puxando uns fiozinhos. Uma luzinha. Bem fininho. Bem delicado. Se ficar muito grande, você vem e tira um pouquinho o excesso. E aqui eu ainda vou colocar mais um. Desse jeitinho. Tá? Eu faço desse jeito, só que esse aqui eu achei grande. Aí você pode tirar um pouquinho, ó. Passa por cima. Apesar que o branco, ele some, né? Depois ele vai secar, ele vai dar uma sumida. E aqui na parte de cima. Só dá uma luzinha. Assim. É assim que eu faço. Esse e outro jeito eu passo a tinta e puxo. Eu gosto dos dois jeitos. Aqui eu vou tirar um pouquinho o excesso. Apesar que vai sumir. Mas eu achei que ficou muito forte. Então, agora vamos fazer o nariz. Com o marrom café, meninas. Eu venho aqui, olha. E vou preencher essa área aqui, sendo que eu vou deixar o meu risco ainda visível, tá? Pra eu não me perder aqui na área do nariz dela. Que eu faço o narizinho da minha boneca da forma mais simples que eu sei fazer. Então, eu pego aqui o meu pincel filete. O marrom café. Venho aqui certinho em cima do risco. Olha. Vai dar uma diferença porque a parte de baixo já está seca. Mas depois que ela secar, vai ficar tudo igualzinho. Na mesma cor, tá? Vou contornar aqui certinho em cima do risco o nariz dela. Ó. Desse jeitinho. Aí eu venho com o meu pincelzinho e vou puxar. Certo? Puxei. Tá bem marcadinho. Agora eu venho com o jatobá. Venho aqui, olha. Faço a abertura. Um lado. O outro lado. Colocar mais tinta aqui. Fiz a abertura. E agora eu vou contornar. Pouca tinta. Pouca tinta no pincel. Certo? Agora eu pego o meu pincel e dou uma puxadinha também nessa tinta. limpo o meu pincel. E vou puxar um pouquinho mais aqui. Limpei o meu pincel e vou puxar essa tinta para tirar a marcação. aqui eu vou colocar um pincel e vou colocar um pouquinho mais da cor jatobá. acertar aqui bem a entrada. E já venho puxando, olha. Pra baixo. dou uma puxadinha. Dou uma puxadinha, puxa essa tinta, pego um pouquinho do marrom café e venho aqui no meio. Agora eu vou misturar essas duas cores, puxando aqui pra dentro, certinho, pra boca dela. Dou uma puxadinha, certo? Vem aqui e vou acertar, porque aqui quando eu puxei, mexer aqui na aberturinha do nariz dela. E vai ficar desse jeitinho o nariz da minha princesa. Só faço assim, tá? Acertar aqui também, pôr um pouquinho mais de tinta aqui também e puxar. Puxando, venho com a cor palha, coloco um pouquinho da cor palha aqui dentro e vou dar uma luz, puxando essa luz aqui pra cima. Mistura bem as tintas e puxa bem. E assim eu faço o narizinho da minha princesa. Tirar um pouquinho dessa marcação aqui. Fica desse jeitinho, certo, meninas? Então, aqui está pronto o rostinho da nossa princesinha. Pra fazer esse cabelinho, meninas, eu usei azul bebê, azul petróleo e preto. Então, essa parte aqui todinha, essa parte aqui todinha, eu vou fazer com vocês esse pedacinho aqui, tá? Eu começo pela parte de cima. Essas duas aqui estão em cima, essas estão por baixo, mas essa aqui fica por cima dessa. Então, eu venho aqui e vou preencher todinha com azul bebê. Desse jeitinho aqui, olha, preenchi com azul bebê e a outra parte vou preencher com azul bebê, tá? Eu faço assim, de dois em dois pedacinhos pra não secar a tinta e ficar bom pra puxar. Então, preenchi com azul bebê, venho aqui, pego o azul petróleo, olha, defini aqui um caixinho, não, uma parte do cabelinho dela. E vou puxar com a mão leve, vou puxando pra cima do azul bebê, tá? Desse jeitinho. Venho, coloco o azul petróleo. E vou puxar pra cima do azul bebê. Limpei um pouquinho o meu pincel. E vou puxar, olha, como um leve. Conforme a quantidade de tinta que você colocar, você vai definir a cor do cabelinho que você quer, tá? Mais escuro ou mais claro. Limpei o meu pincel, agora eu venho com a cor preta. Eu estou fazendo a parte de cima, tá? Olha, a cor preta. Deposito um pouquinho aqui nos cantinhos. E vou puxar pra cima do azul petróleo. Limpando sempre o pincel pra tirar o excesso de tinta. E puxando. Aqui a mesma coisa, essa parte aqui eu vou deixar mais clara. Pego um pouquinho da cor preta. É aqui, ó. Vou definir. Coloca só um pouquinho. A parte de cima sempre tem mais luz do que a parte de baixo, tá? Então, vou deixar um pouquinho mais claro. Vou fazer aqui a parte de baixo agora. Olha, coloco o azul bebê. Preenche bem. Vem até aqui em cima, pertinho desse azul petróleo e do preto que você colocou. Olha. Preenche e puxa. A outra parte, a mesma coisa. Vou preencher todinha com o azul bebê. Essa parte aqui do cabelo é importante ficar bem visível o risco. Principalmente se você for pintar com cor escura. Vem com o azul petróleo. Olha. Em cima do risco, limpei o meu pincel e vou puxar. Aqui, ó. Eu posso acertar já a outra parte que invadiu. Para ficar bem definido. Para ficar bem definido. Azul petróleo. Encostando aqui em cima do risco, puxando para cima. Limpei o meu pincel e vou puxar um pouquinho essa tinta, encontrando com o azul bebê. Puxo bem, encontra bem as duas cores. Pego uma esquinha da cor preta e venho, olha. Definindo. Coloco o preto nos cantinhos. Vou colocar logo aqui no outro. Um pouquinho. Limpei bem o meu pincel e vou puxar. Coloca pouco preto. Se você quiser mais escuro, você põe um pouquinho mais. E vem trabalhando no cabelinho da sua princesa. Tá? Essa área aqui, são todas iguais. O que eu faço aqui? Fazer essa e essa com vocês. Vou pegar um pincel maior. Vou preencher. Toda aqui é igualzinho, do mesmo jeito. Tá, meninas? Vou fazer essa e essa junto com vocês. Aqui, ó. Vou preencher. Com o azul bebê. Mais o meio, tá? Mais o meio. Minha tinta tá um pouquinho dura. Olha. Preenche bem. Puxa. Pra entrar bem na trama do tecido. Vem aqui, olha. Certo? Aqui eu tô vendo que tem uma divisória, né? Tem um risquinho. Então, o que que eu faço? Eu pego o azul marinho e já vou definir essa área. Pego o azul marinho e já vou definir essa área aqui. Esse risquinho. A divisória do cabelo dela. Certo? Definir. Definir. Agora eu venho com o azul marinho. Aqui, ó. Coloco um pouquinho de azul marinho aqui. E vou puxando. Certo? Encontrando com o azul bebê. A parte de baixo, a mesma coisa. Aqui. Deixa eu tirar um pouquinho de tinta aqui desse pincel. Olha. Vou puxando pra cima. E já vou definindo aqui esse cabelinho. Vou limpar o meu pincel. E vou puxar. Desse jeitinho. Essa área aqui, eu quero ela mais clara. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais de azul bebê. Certo? Bem certinho aqui. Eu vou definir. E vou puxar pouco. Eu quero ela bem clarinha. Então, eu vou colocar essa área aqui. Eu vou trabalhar ela com azul marinho. Mas não vou trabalhar com preto. Esse pedacinho aqui. Tá? Então, deixa eu limpar aqui mais o meu pincel. Puxar um pouquinho do azul marinho. Acertar bem. Porque depois eu ainda vou fazer os fiozinhos aqui nesse cabelo. Então, essa parte aqui eu não quero muito escura. Eu quero ela mais clara. Venho aqui com o azul marinho. Nessa área aqui. E vou puxar. E vou puxar, ó. Encontrando com o azul bebê. Deposito a tinta e venho puxando, olha. Pego um pouquinho mais de tinta. E venho puxando. Você vai definir a... Se você quer mais luz, você vai deixar mais branco, tá? Mais claro. A parte aqui do meio. Igual aqui, ó. Aí, essa... O tom aqui do azul e do preto que vai definir. Aí, você pega um pouquinho da cor preta. Coloca. E puxa. Na parte de baixo, a mesma coisa. Puxa uns fiozinhos em cima do que você já fez. E vai ficar desse jeitinho. Desse jeitinho, eu vou fazer essa, essa e essa. Então, eu vou terminar aqui. E volto mostrando pra vocês, pra fazer com vocês esse pedacinho aqui e esse. Tá bom? Então, vamos fazer a franjinha dela aqui. Aqui, meninas. Com o azul BB, eu venho preenchendo essa área. Certo? Aqui tem um risco, olha. Aqui tem uma divisória, certo? Então, ela acaba aqui. Preenchendo. Eu vou fazer esse vídeo aqui também em duas partes, tá? Vou terminar aqui. Vou terminar aqui o cabelo dela. Vou encerrar o vídeo. E vou começar outro pra fazer a florzinha e a folha com vocês. Vai ficar muito longo. Preenchi com azul BB. Veio com azul petróleo. Aqui, ó. Pego a tinta e puxo, tá? Pego a tinta certinho. Olha. E puxo. Defino aqui o cabelinho dela. Limpei o meu pincel. E vou puxar essa tinta. Vou puxando, levando pra cima. Certo? No outro lado, a mesma coisa. Vou puxando. E levando pra cima. Pra cima do azul clarinho. Pra ficar desse jeitinho aqui. Agora, eu venho com o preto. Limpei o meu pincel. E vou fazer a mesma coisa. Coloco a tinta preta. Sempre com tinta no pincel. Ó. Levei. Limpei o meu pincel. Pra tirar o excesso. E venho puxando. Peguei um pouquinho de tinta. E vou fazer a mesma coisa aqui. Coloco a tinta. Certinho. E puxo. Limpei o meu pincel. E vou puxar essa tinta. Misturar com as outras cores. Que eu já coloquei por baixo. Aqui ficou mais escuro. Tá certo? Mas você também não precisa fazer tudo da mesma cor. Tudo do mesmo tom. Um pode ficar mais claro. O que tá por baixo pode ficar mais escuro. E aí você vai brincando com as cores. E vai acertando. Limpei bem o meu pincel. Ó. Agora você vem boleando o seu pincel. E puxando a tinta. Pra ficar bem certinho. Certinho. Ok? Ainda vai entrar uns fiozinhos aí pra definir esse cabelo. Aqui. Essa área aqui lateral. Eu gosto de... Só reforçar assim as divisórias aqui. Olha. Aqui a área lateral. Eu faço assim. Coloco tinta. Ó. E puxo. Sujeirinha aqui. Puxar aqui essa tinta. Bem puxadinha. Ó. Peguei um pouquinho mais de tinta. Estou puxando. Certo? Espalha bem. Puxa bem a tinta. Pra entrar bem na trama do seu tecido. Azul bebê. Agora venho aqui com o azul marinho. Limpei o meu pincel. Peguei um pouquinho de tinta. Vamos fazer aqui, ó. A divisória. Certo? Fiz a divisória. Coloco o azul marinho na parte de cima. E vou puxar. Mão leve. Vai puxando. Limpei um pouquinho o meu pincel. Pincel. Mão bem levinha. Mão bem levinha. E vou levando. Aqui a mesma coisa. Coloco a tinta. E vou puxando. Acerta. E vem, ó. Limpei o meu pincel. Tirei o excesso. Agora eu vou encontrar com o azul bebê. Acerta direitinho. E eu venho puxando. Limpei o meu pincel. Pego um pouquinho da cor preta. Encosto, ó. E puxo. E puxo. Coloquei um pouquinho da cor preta. E vou puxando. Mão leve, tá, meninas? Vai acertando. Pega um pouquinho mais de azul. Ó. O azul já puxa o preto. E assim vamos definindo esse cabelinho. Puxar só um pouquinho mais. Aqui eu venho com o azul marinho. Ó. Bem certinho no risco do rosto dela. Cobre todo o risco. Mais um pouquinho. Aqui. E vou puxar. Acertar aqui que eu achei que ficou torto. Vou pegar aqui um pouquinho do azul bebê. Pode misturar as cores e ir puxando, olha. Um pouquinho de azul bebê. E vou puxar. Aqui também eu vou colocar um pouquinho mais de azul bebê. E puxar. Vai varrendo, sabe? O seu pincel no seu cabelo da sua bonequinha. Agora eu venho com o preto. Aqui, ó. Com o preto. Encosto. Certinho. Em cima do risco. E puxo. Aqui, ó. Agora eu pego um pouquinho de azul marinho. E vou puxar junto com o preto. Sempre varrendo. Pego um pouquinho de azul marinho. Um pouquinho da cor preta. E venho aqui na parte de cima, olha. Sempre puxando, sempre varrendo. E venho aqui na parte de cima. 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 Aí você define se você quer mais claro ou mais escuro Agora, no final Vai puxando bem levinho E deixa a luz que você deseja, tá? Pra mim assim tá bom Mesmo porque depois eu ainda vou pegar aquele meu pincelzinho E vou puxar uns xuzinhos aqui Em todo ele Então o cabelinho dela ficou assim Eu vou pegar o meu outro pincel Pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer o fiozinho Essa área aqui, meninas, depois que tá sequinha Eu venho e coloco mais uma luzinha Então eu pego o azul clarinho que eu estou usando Aqui no meu caso, que é o azul bebê E dou uma puxadinha, ó Coloco um pouquinho de tinta e dou uma puxadinha, tá? Como eu fiz desse outro lado aqui Porque eu vou entrar com os fiozinhos agora E aí eu gosto que aqui esteja um pouquinho mais claro Coloco um pouquinho de tinta e puxo Olha, desse jeitinho, tá? Mas só se você desejar mais claro, tá? Mais luz É porque eu vou ainda fazer os fiozinhos aqui Com o pincelzinho e a cor preta Misturado com um pouquinho de soro fisiológico E aí eu gosto que fica aparecendo mais aqui O clarinho Porque na hora que entrar os fios Ele fica bem definido, tá? Então eu coloquei Depois de seco um pouquinho da cor É azul bebê Como luz Coloquei aqui no meu pratinho Um pouquinho de soro fisiológico Na minha tinta preta Olha Aí eu coloquei um pouquinho de soro aqui do lado Molho o meu pincel Venho aqui Aperto o meu pincelzinho Eu tenho esse aqui Esse pincel menor Só que eu não achei o meu menor Ele fica assim, abertinho, olha Igual um garfinho E aqui eu vou fazer uns fiozinhos No cabelo dessa princesa Aqui Vou fazer uns pra mostrar pra vocês E depois eu vou terminar Olha Eu encosto aqui Vou virando E levantando uns fiozinhos Tá? Puxando Tem que ser pouca tinta no pincel Pra não ficar grosseira Então eu venho aqui Encosto e puxo Desse jeitinho De cima pra baixo Venho Venho Encosto E puxo Esse pincel Tenho passo a passo Aqui no canal Pra você fazer O seu pincelzinho Aí na sua casa Fica muito bonito Efeito Tá? Então assim Eu vou fazer Em todo esse cabelinho Aqui Aqui nessa parte Aqui Aqui Vou fazer em todo ele E depois eu vou mostrar Ela todinha pronta Pra você ver Sempre tirando o excesso de tinta Do pincel E não precisa puxar muitos fiozinhos Tá? Mas também é do seu gosto, né? Você que decide Se é bastante fio Pouco fio Tem boneca que eu gosto Com bastante fios Quando é caixinhos E tem boneca que eu gosto Só alguns fiozinhos Tá? Então assim Eu vou terminar Aqui a minha princesinha Vou definir Todo esse cabelinho E depois eu vou mostrar Pra vocês Nessa área aqui Eu tenho um pincelzinho Desse Que é menor Que eu faço As áreas Pequenas Mas eu não achei Ó Aqui eu puxo Os fiozinhos Bem delicado Com a mão leve E ele vai ficando Bem bonito Do jeito que eu gosto Tá, meninas? Aqui a mesma coisa Olha Aqui eu encosto O pincel E puxo Os fiozinhos Fica bem delicadinho Bem fininho Olha lá Assim Então eu vou terminar De definir Todo esse cabelo E vou encerrar Esse vídeo aqui Tá? Depois eu vou mostrar Pra vocês Ela todinha pronta Vou colocar Mais fio Aqui Esse pincel Aqui nós temos O passo a passo Dele aqui No canal Se você desejar Fazer Fica Um Bem abertinho Ele fica Bem fininho Eu vou terminar Aqui Vou voltar No segundo vídeo Mostrando ela Pra você Toda Toda pronta Não Pra fazer A florzinha A folha E a blusinha Dela Tá bom? Depois eu vou mostrar A roupinha A sainha dela E ela toda pronta Pra vocês Obrigada Pra você estar aqui Comigo Um beijinho No seu coração Que o Senhor Te abençoe Um beijinho Tchau